Olha aí galera, galpão fechado, climatizado, aqui em Miami, os carros ficarem aqui dentro, olha aí, Berlinetta, GTO, essa aqui é a Escuderia, Alonso, FF, aí ó, Fred, Rick, olha aí, as jacas que vocês gostam, olha, todos os carros ligados na tomada, tem um cara que vem limpar isso aqui todo dia, olha aí, tudo alinhado milimetricamente, mais uma, aqui é uma Califórnia, outra Califórnia, tem preta, tem vermelha, tem branca, bonita essa branca, isso aqui é coisa que eu acho que eu nunca vi, duas testa-roça do lado, dói, uma, duas, três, quatro, cinco, testa-roça, uma do lado da outra, outra FF, corvetinha, mais uma testa-roça preta aqui, umas jaca véia, essas coisas que vocês gostam, ali tem uns, sei lá que merda que é aquela lá, carro americano, Rolls Royce, Porsche, olha o tamanho dessa barca aqui, Cadillac, os carros aqui, parecem novo, parecem novo, 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 tudo carro zero, olha o M3, essa M3 tem 4 mil milhas, diz que o cara ama esse carro, é apaixonado por esse carro, não dá, não empresta, não vende, um MG, Jaguar, Porsche pra caralho, tem turbo, tem S, tem aspirada, tem as mais antigas, olha aí, Henrique, olha aí, ó, uma jaca parecida com a sua, Mercedesinha, Alfa, as Porsche, tem as Porsche mais novas, tem as Porsche mais velha, um pontinho aqui, um Transan, também novinho, um GT40, 80, a targa nova, que é maravilhosa, uma Spyder azul, também linda, e os carros ficam tudo fechado, climatizado, quando entra um cliente aqui, eles ligam ópera, e tudo com tapetinha persa, aí, ó, pro cliente, pro carro não pisar no chão direto, aqui tem um portãozinho, e aqui os carros que eles usam mais frequentemente, Diablo, 458, SLR,